E, meus amigos, mano, pode começar mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal da Honda Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu acabei de intimar, mano, um Corvette e uma Porsche pra um racha aqui no autódromo de Londrina, rapaziada. Se liga só nisso aqui. Mano, olha só esse Corvette. Olha só isso aqui, mano. Hoje o bagulho vai ser doido aqui no autódromo de Londrina. Já vem pra cá, já vem pra cá, porque vai ser essa cena. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Nego, muito boa tarde pra nós aqui no autódromo. Boa tarde pra nós. Mano, de verdade mesmo, rapaziada. Hoje a gente vai gravar esse vídeo pra vocês. Mano, Corvette 2020 agora. Dos mais novos que existem. Mano, Corvetão V8, brabíssimo demais. Esse carro, mano, parece um carrinho de controle remoto, um carrinho de brinquedo. Um Hot Wheels, mano. Porque esse carro é sensacional, rapaziada, juro. E também a minha Porsche, mano. A minha Porsche, ela é sensacional também, juro. Rapaziada, minha Porsche é ano 2020. Mano, já tá com remap de turbina. Minha rapaziada já sabe. O carro do lado tá todo mexido. Isso daí todo mundo já sabe. É, mano, desse jeito. Tá original, vamos ver, ó. Não pode esquecer que tá original o meu. Ó, mas você, rapaziada, vocês não tá ligado. Ele, ele aqui, sem saber como que tava a minha Porsche, falou assim... É uma Porsche quentão com você que eu ganho na sua Porsche. Vamos ver. Mano. Quentão, tá apostado. Quentão. Quentão, tá apostado? Tá apostado. Apostado, rapaziada. Ô. Eu postei quentão. Bruno. Intimano, bicho. Intimano. Meu Deus. Ó, de verdade mesmo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Tá com medo? Tô, tô. Sua Porsche anda muito, mano. Mano, a minha Porsche anda um pouquinho, velho. De verdade mesmo. Mas eu também tô com um pouquinho de medo do seu Corvette. Porque é mais novo, mais tecnologias, né? É. As vantagens de tecnologia, né? Mano, é o seguinte. Os meus amigos aí lá de São Paulo, tá ligado, mano? Embassado. Tá ligado, rapaziada. Tá ligado, tá ligado? Tá de volta aí pra ver o racha dos caras aí. Só a nave, pelo. Mano. Eu tô com medo, eu tô com medo de mobilete. Mobilete. Mano, agora é o seguinte. A gente tá aqui na pista e eles encantaram, tá ligado? Ele tá com a Porsche ali, uma Porsche verde também, coisa mais linda. E o Corvette. Mano, a gente vai dar uma voltinha aqui na pista agora. Pra vocês. Mano, só mais familiarizar, tá ligado? Vamos dar uma voltinha, então? Bora. Vamos embora. Então, bora, então. Caralhinho. É o seguinte. Também tô com a minha namorada. Amorzinho? Porra, eu tô botando o pé na Porsche, certeza, velho. Pé na Porsche? Aham. E você viu? Ah, eu tô aqui só pra ver como que é, né? Porque eu tô com medo pra cacete. Rapaziada, o vídeo do racha já vai acontecer, tá ligado? A gente acabou de chegar aqui no autódromo. Tá chegando o meu 350Z ainda também. Eu quero fazer um triptinho. Quero, né? Botar uma marra, né, amor? Quero dar uma voltinha. Quero deixar também minha namorada dar uma voltinha no 350Z. Do lado. Deixa eu ver se eu sou a irmão Lounge. Ó. Nossa, mano. Vamos ver se eu sou a irmão Lounge. Mano, solta o pé do freio e vê se eu sou a irmão Lounge. Não, hein? Não? Tá subindo quantos mil giros? Dois. Dois mil? Coloca no modo esporte. Ele procurando. Ele ficando comendo. Mor. Mor, tá valendo quentinho. Fala pra vocês, gente, que ele tava no posto e tá assistindo o tutorial. É verdade. O tutorial lá não mostrou? Demorou. Mano, vamos dar uma voltinha. Vamos ver aqui o arofólio. Vou colocar aqui no esporte. Mano, vamos dar uma voltinha bem gostosinha porque, como os meninos nunca, tá ligado? Nunca andaram aqui, né, amor? Andaram. São de outra cidade. Tem que conhecer. Nem eu conheço. Eu vou conhecer agora também. Sério, amor? Aham. Então, mano, vamos dar uma voltinha aqui na pista do autódromo. Mano, é muito massa. Essa reta aqui, amor, tá vendo que tem uma placa de 200 ali? Tem. Olha lá, do lado esquerdo. Tô vendo. É, aqui é... 200 por hora. Aqui você anda 200. Sério? Correntinho. De mesmo querer, hein? Tá doido, amor. Vou ser desse lado, amor. Tá, tá. E aí, Bel? Tô comendo pra caramba, amor. Avaziada, hoje a gente não ia pegar o autódromo, tá ligado? Só que o Igor, o líder, tá ligado? O líder, ele... Ele queria porque queria tirar o resto com a minha Porsche. Falei, mano, eu vou pegar o autódromo pra nós. Ih, vai ficar feio pra você. É ali. Mano, eu quero dar de ganhar. Eu quero dar de ganhar. Não, mano, não vai ganhar porque a minha Porsche vai te dar um ouro. Aí, ele tá achando que vai ganhar, né? Mas olha ali, ó. A gente tá dando uma voltinha aqui só no autódromo. Aqui, amor, ó. Eu fiz a trolagem com o Gui. Eu puxei o freio de mão e fingi que bati naquele muro ali, ó. Meu Deus do céu, amor. Legal, né? Mandei muito doido. E essas marcas aí do meu 350Z, ó. Olha aí. Tem essas marcas na cidade inteira, né, amor? Não tem, não. Olha aí, rapaziada. As marcas do Z. Pra lá e pra cá. Já, já o Z também tá chegando. Um pouquinho tá trazendo. Mor, segura aí que eu vou dar uma aceleradinha. Só pra ver como que é, né, amor? Ali na frente tem uma retona. Pode sentar um pau. É uma retona mesmo. Depois uma curva lá pra esquerda. Tá. Vamos ver. Amor do céu, amor. Taca, velho. Meu Deus. Vai, amor. Segura. Meu Deus. Entendeu? Entendi. Não precisa repetir, não. Legal, velho. Por, por do céu, velho. Passa, Biel. Eu tô moendo. Meu coração tá acelerado. Passa, velho. É doido. Absurdo. Passa, por do céu. É, aqui eu faço o link, ó. Puxa aí de mão e ó. Passa, passa, passa. Aí. Gostou? Gostou? Por do céu. Mano. Amor. Legal, velho. Por do céu. Meu coração foi pra lá e gordou, mano. Sério? Por do céu. Vem cá. Passa, velho. Passa. Nervoso, né, Nilce? Eu conheço o traçado ainda, tá ligado? Aham. Já conheço o traçado, você já desce daqui a cheio. Mano, nervoso, né? Passa, mano. Ô, imagina você pegar o costume do carro. É, o costume do carro. Na pista. Você não consegue comprar uma bocha de doido, mas eu acho. Demorou. Vai na frente agora. Vamos gravar o seu, mas pode segurar. Olha, rapaziada. Que rolê massa, pai. Juro. Rolê nervoso. Ei, amor. Tá gostando? Amor, juro por Deus. E o bom é que a parte dela não vai saindo. Ela é grudada do chão, né? Ela é grudada do chão. Ela vai saindo agora, você sabe? Ela parece um kart. Ei, pior que sim. Ela é colada, não dá nenhuma deslizadinha, assim. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. Mano, de verdade, meu amor, rapaziada. Ó, segura, amor. Ó, você reduz, ó. Vai acelerando ela. É, ela não desliza, velho. Eita. Eita. Agora. Meu amor do céu. Passa, meu amor. Imagina valendo, mano. Hã? Isso aqui vai brincando. Imagina valendo. É. Muda do barulho. Valendo é... Articor. Articor. Tá vendo como a Porsche, ela vai indo? Tá indo? Pô, ela vai. Tipo... Ela vai indo mesmo. Ela vai indo. Nego. Nervoso, mano. Eu vi. Estrada será muito fácil. Ou de verdade. Que rolezinho que a gente fez. Massa. Do nada, meu amor. Do nada. Meu sapião. Ah, tô com medo ainda. Quer fazer? Bora. É agora. Então bora. Mano, é agora, rapaziada. Vamos fazer o racha. É, rapaziada. Massa, Bruno? Já tinha andado no autódromo desse jeito? Primeira vez. Massa, né, mano? É, só fundo de drift. Massa pra caramba, né? Sem palavras, mano. Tá proporcionando o momento aqui. Nervoso. Rapaziada, é o seguinte, mano. Agora vai ter o grande racha, tá ligado? Mano, entre essas duas máquinas... O que será que vai acontecer, hein? Mano, de verdade mesmo, não sei. Não sei mesmo, mano. Como não sabe? Você deu tudo na reta lá? Mano, eu tava indo, só que você freou antes. Então não tinha como saber. Tipo, eu percebi que a Porsche de curva ganha. Não, não tem o que falar. De curva, mano... Eu vi. E a minha, mano, tava tipo colada no chão. De curva ela é muito no chão. Agora de reta sim, mano, vai depender do melhor piloto do melhor carro, mano. Mano, eu não achei como armar o loud control na minha, né? Não achei. Não achei. Seguindo. É, caralho. Não, não achei o loud control na minha. Vou tentar e agora. Fechou. Mas vamos ver o que vai dar, mano. Bora. Tá valendo quem estão. Quem estão? Peraí, rapaziada, mano. O líder tá aqui em Londrina. O Bruno Bloch tá aqui em Londrina. Bora. E, mano, vamos pro grande racha. Aí vocês perguntam, Eu falei, ó, por que os meninos não estavam hoje no autódromo? Mano, os meninos não estavam nem sabendo que meus amigos iam vir pra cá. Aí eu peguei o autódromo só pra gente, tipo, andar. Mano, os meus amigos de São Paulo, eles nunca andaram no autódromo, tá ligado? E lá em São Paulo é muito difícil de conseguir o autódromo. Então, mano, o carro novo dele, ele queria dar uma voltinha. Falei pra ele vir aqui que ia conseguir. E, mano, tá dando certo. Então é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá ligado? Mano, dando uma voltinha no autódromo juntamente com o Corvette dos Novos. E é isso, mano. Vou deixando de vídeo pra quem você gostou. Deixa o like, intimei, mano. Ele pra um grande racha, ele aceitou valendo quentinho. E agora, pai, eu vou ter que ganhar desse Corvette. Vou dar um pau nele. Isso, valeu, falou e fui.